É o seguinte, vocês estão vendo aqui que estão com os três pokémons aqui, ó, tá o Cyndaquil, o Totodile e o Shikorita, tem três pi... Fala galera, tudo bom com vocês? Vocês estão vendo aqui que o meu personagem está um pouquinho diferenciado, vocês estão vendo aqui que eu não estou com o Totodile. Então, eu comecei tudo de novo porque eu resolvi começar com os meus amiguinhos aqui, do meu lado esquerdo do tal B Sabadinho, do meu lado direito do tal, o Ronei, apresenta isso aí, queridos. Fala galera, beleza? B Sabadinho aqui na área. Fala galera, eu sou o outro cara, o Ronei. Ai meu Deus, enfim, vocês estão vendo que a gente está meio que num padrão, né, eu estou com o cabelo vermelho, estou com o Cyndaquil, que é o meu favorito inicial de Jotô. O Ronei está com o cabelo azulzinho e está com o Totodile, que é o favorito dele de Jotô. E o Bruno, que é o B Sabadinho, né, ele está com o cabelo verdinho e está com a Shikorita e é o favorito inicial de Jotô dele. Então a gente resolveu, cara, vamos pegar cada um dos favoritos e vambora. E guys, já dei sorte que eu tirei, olha a roupinha que eu tirei, mano, estou com uma roupinha de punk aqui, está maneiraço. E descobrimos uma coisa, nesse jogo dá para você entrar em grupo, vocês estão vendo aqui na esquerda, que está eu aqui, o Ronei e o Bruno. E é o seguinte, a gente pode entrar no matinho e batalhar de três, é muito maneiro, é muito maneiro. Eu não esperava por isso, cheguei, vamos mostrar para a galera aqui, só para a gente entrar numa batalha aqui. E hoje, guys, provavelmente a gente vai só, vamos acompanhar aqui a jornadinha, vamos ir jogando, eu vou gravando e enfim, vamos ir normalzinho. É o seguinte, vocês estão vendo aqui que está com os três pokémons aqui, está o Syndaquil, o Totodile e o Shikorita, tem três Pidgeys aqui. Eu não sei se dá para ter tipo um outro pokémon diferente aqui no meio. Você escolhe o seu ataque de acordo com a sua posição, você escolhe quem que você quer atacar também. Igual o Totodile do Ronei, está roubado porque ele tem Blizzard, porque não sei se vocês estão ligados, mas tem uma loot box, então vocês tiram uma coisa aleatória e ele tirou Blizzard. É um TM roubado de gelo, né? Ah, vocês manjam, não é possível que não manjam. Enfim, vamos tentar seguir a historiezinha então, eu já fiz uma parte da história que eles ainda não fizeram, que é entregar as coisinhas para o Mr. Pokémon. Então vamos lá, deixa eu subir aqui. É, a gente pode, vamos atravessar aqui. A gente tem que chegar na casa do seu pokémon lá. É, é só vir para cá. Aí o Mr. Pokémon. Tem o pokémon aqui, mano. Tem uma potion aí. Que a gente pega no iniciozinho aí. Vocês pegaram o Hopp também, os dois? Ó, pegamos aqui. Que ele fica com a gente. Pokémon é enxerido, velho. Do nada ele aparece e fala assim, não, vou andar com você. Vou deixar isso aqui, ó. Que ninguém usa. Cara, eu não sei se vocês têm que ir antes no Mr. Pokémon para vocês pegarem a caixa de... De Apricorn. Ou se vocês já podem ir pegar de uma vez com o NPC que está aí. Pode ser com ele mesmo, se for lá. Ou então... É, ele me deu aqui já. Ah, então pode ser antes mesmo. Caraca, tem auto-travel. Você clica na missão ali em cima da direita. Tem tipo um go to. Ó. Aí você clica e ele vai sozinho na parada. Às vezes você está, pô, ocupado fazendo alguma coisa. Mas será que ele passa sem batalhar com os pokémons? Não, ele batalha. Lute Box, hein? Opa. Vamos ver o que você vai tirar. E nós três, mano. Ganhei mais dois chapéus. Pô, louco. Ó, será que dá para dar trade de objeto? Queria um chapéu. Depois a gente tenta aqui. Vou lá. Acho que eu vou capturar um Cacu. Deixa do meio livre. Tá. Ih, mas se bem que eu não vou dar muito dano. É. Você vai usar o Wizard Leaf, né? Não, tá aqui. Eles têm muita defesa. Mano, se eu pudesse, se vocês tivessem o tempo que eu tenho, Eu seguiria essa série só com vocês. Ia ser muito foda. Seria muito foda. Meu Deus, ia ser muito maneiro. Sério. Eu não vou ter muito o que fazer, velho. Pega o da esquerda ali, porque... Senão eu vou matar ele. Eu vou enfraquecer o do meio. Troca de lugar comigo. Não, não. Dá para eu jogar um smoke screen nele. Vou batendo o da esquerda, então. Pode bater. Mata ele aí. É, eu vou... É, eu vou batendo do meio para enfraquecer ele. Jogar um smoke screen. Pô, tá mais estratégico agora, né? Sim, agora sim. Quando aparecer guest, vocês sabem que... Né? É meu, né? Mano, eu tenho... Será que já dá? Será que já dá? Cara, não morreu daqui da minha frente, não? Eu vou aproveitar e vou capturar esse aqui. Caraca, ele tá morto e eu posso atacar ele. Morto. Opa. Ih, rapaz. Vão ter dois bedrills com vocês? Cada um vai ter um bedrill? Pegou. Ronei para jogar a pokeball. É, se eu tiver com a minha sorte hoje... Pegou. Nossa, quatro mexidas? Nunca vi dando quatro mexidas na pokebola. Boa. Pô, o cara ficou... O cara quando ficou o maior triste, estava com os amigos dele ali. É, mas é porque ele morreu, né? Você fez com os nossos colegas dele. Então, porque, tipo assim, eu enfraqueci ele até o máximo. Será que dá pra eu capturar ele depois de derrotar ele, se ainda tiver gente em campo? Será? Tem que dar uma testada nisso, né? Ratatá rodou. Vou bater com o Rage, o Rage bate pouco. Quer dizer, vai batendo mais a cada vez que você usa, né? Mas... Caraca! Será que a gente vai batalhar contra o Silver de três pessoas? Mano! Acho que não, acho que não. Vai ser muito da hora, vai ser muito da hora. Que isso. Inclusive, esse provavelmente vai ser o episódio 1 da série. Eu já gravei três episódios aí, mostrando pra vocês o jogo e tudo mais. Mas esse agora vai ser o episódio 1. Onde tudo começou. Você pegou a... É, eu não tô vendo o Bruno também não, véi. Eu tô vendo a gente andando. Nossa, ficou muito escuro. Se aparecer o Rurro, acho que eu vou pegar. Tinha um antídoto ali atrás. Não precisa disso não, rapaz. É, tá só eu e o Ronei agora. Eu dei uma caixinha aqui pra ele. Nossa, o Bruno tá... Em Goiânia. Ela tá um pouco. O Rata tá esperto, mano. Nossa, bem que ele só... Abaixou nossa... Como é que você tem com a roupinha agora? Você tem que ir na moedinha de ouro. E clica na roupinha que você tem, né? Que vai estar escrito Owned. Aqui. Owned. Aí você clica e clica em equipe. Provei pra mostrar pra galera. Oi. Cheguei. O quê? Não, peraí, peraí. Ah, não. Eu tô aqui com vocês. Ah, pandinha. O que que você ia dar trade? Eu ia tentar dar trade de item. Ah, dá? Eu ia tentar. Ih, rapaz. Bora. Vamos finalizar esses ratatai aqui, então. Olha, eu não consegui achar meu... As roupichas. Não conseguiu? Nenhuma aba. Não, cara. Sabe essa moedinha de ouro que tem ali em cima na direita? Ah. Deixa eu marcar só Owned. Isso. Owned. As que tiverem Owned é a que você tem, né? Aí, estou aqui. Estou esperando. Não riem, tá? Isso aqui é... Deixa eu ver. Chama Chicorita costume. Não acredito. Caraca, é sério isso? Não pode rir, velho. Mano, que perfeito. Olha isso. O Ronei tirou um chapéu de Squirtle, que é azul. Eu tirei uma roupa vermelha. E você tirou a roupa de Chicorita. Que isso. Tá muito perfeito, velho. Isso aí é o destino. Eu nasci pra treinar Pokémon de fogo inicial mesmo. Sim da Quill, pelo menos, né? Que isso. Eu estou pensando seriamente se eu não pego um Ratatá, velho. Porque os Ratatá, eles pegam um Quick Attack muito rápido. Tem Hyper Fang, não sei o quê. Sei lá. Eles só não são muito meta, né? Mas... Nossa, o Totodile é muita chance de ser macho e muita pouca chance de ser fêmea. Você viu? Aqui a gente trabalha com pouca chance, amigo. Pois é, velho. É tipo 90% de chance de ser macho e 5% de ser fêmea. Que engraçado isso. E você conseguiu fêmea, né? Não dá. Tem vários tipos de Pokéball, né? Sim, sim. Sim. Ainda mais nessa versão aqui do HeartGold... Bruno. Opa. Ih. Ô, Bruno, você está perdidão, hein, velho. Não, não. Eu estou pegando a surtinha aqui. Vamos lá, vou derrotar o Ratatá. Acho que se a gente encontrar alguma Ruhu, alguma coisa assim, eu acho que eu vou pegar. Tá. Hut, Hut. Eu acho que deve ter aí. É esse pulo já? Sim. Então, é isso que eu estava pensando. O meu... Com certeza. É, realmente. Aí, ó. Você quer macho ou fêmea? Deixa eu ver. Eu quero um macho. Qual que é o macho? É o da esquerda aí? Ou da direita? É, o da esquerda. É o da esquerda. É esse que eu vou bater o tempo. Não, eu deixo ele elevado. Aí fica melhor para você capturar. Não, não, Bruno. O que você fez? Não. Vou jogar ele. Mas... Ah. Ah. Porque quando ele está com o status, fica mais fácil de capturar. Nossa, eu arranquei 10. Luz. Por que eu usei Rage, velho? Hum, você deu um Poison nele. Tá, eu vou usar um Lir. Para reduzir um pouquinho mais a vida. Agora deixa o Poison fazer o trabalho. Sim, sim. Então, exatamente. Nossa, tocou dois ali. Vamos usar um... Um Smokescreen nele aqui também. Vamos usar um Blizzard aqui para andar rapidinho. Não, faz isso não. Mas o Blizzard eu acho que não pega em todo mundo, não. Pega no... Ah, só nos dois. É. Boa, eu vou jogar Pokébola no próximo. Assim que reduzir um pouquinho mais... Uh, eles já aprendem hipnose? Oh, não. Caraca, ele vai ter... Nossa, aí sim. Eu vou jogar a Pokébola agora, guys. Qual que eu posso jogar? A Quick Ball, não. Friend Ball. Pokébola amigável. Não, acho que a Friend Ball... Acho que eu tenho que jogar num Ghastly ou então num Onix. Que é Friend Ball, entendeu? É a Pokébola da amizade. Ih, vai. Oh, peguei em uma? Uma mexidinha já ficou? Que isso? Que isso? Catada crítica. Maravilha. Você aprendeu o Poison Powder rápido, né? Ember. Vamos cuspir fogo nesse lazarento. Lazarento. Ah, ele me botou pra dormir. Agora que eu vi. Eu achava que tinha sido vocês. Pô, você ainda acorda aí, mano. I need you. Mas boa. Eita. Conseguimos, é. Boa. Agora eu tenho um Hoot Hoot. Ah, tu só vê o... O ZVs, meu bicho. É verdade. Ah, é, guys. Pra quem não sabe, vocês clicam aqui na direita. Vocês conseguem ver mais coisas sobre o seu Pokémon. Então, por exemplo. Você ainda tá no nível 11. Inclusive, eu tô no nível 10. Eu acho que ele não vai me obedecer muito bem. Não, não sei. Eu tô com medo. Mas, enfim. Ah, não. Eu acho que talvez ele tenha poder de nível 10. Mas... Enfim. Enfim. Não sei. Não sei. Aqui vocês veem os moves do Pokémon de vocês. E logo à direita vocês veem o IV. Então, ó. Vocês veem aqui que o meu... Que o meu Sindacul, ele veio com um IV bom de ataque aqui até. Um speed sensacional. Que veio 30. Só que a gente precisava de um SP ataque maneiro. Tem como resetar assim que eu puder. Eu vou resetar pra ter um Sindacul da hora. Vamos dar uma olhada no Ruhu aqui também. Ó lá. 24, 27. É, mais ou menos. O speed dele é uma bosta. Que tá zerado. Muito ruim o speed dele. Mas, tudo bem. E o EV, guys. Ele não funciona daquela maneira tradicional. Que cada Pokémon é... Tem... Dá a quantidade certa de EV. Não. Você escolhe o que você quer aumentar. Isso é ótimo. Então, por exemplo. Eu vou pegar o meu Sindacul aqui. Ele já batalhou contra esses aqui, ó. Eu posso aumentar o ataque... O HP, o tanto que eu quiser. O ataque, o tanto que eu quiser. A defesa e speed. Então, isso é maneiraço. Estou muito feliz. Guys. Você, ouvinte deste vídeo. Você também quer escolher o nome dos Pokémons da galera que tá jogando aqui? Vocês aceitam, gente? De boa. Ó lá. Vocês têm uma opção. A gente tem um Sindacul, uma Totodile e um Chicorita. É um Chicorita macho ali, ó. Então, se vocês quiserem, vocês podem escolher o nome deles. Assim que a gente puder, né? Vocês podem escolher o nome deles. E agora é em dose tripla, né? Porque vocês têm 18 Pokémons pra vocês escolherem o nome. Assim que a gente encheu os times, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.